No baile ela me viu com pente adaptado, aí deu bom pra mim Pedro Henrique tocando aquela putaria, aí elas jogam a bunda pro alto Então convoca as amiga porque o menor do bloco já tá tudo aí E quando der a hora a tropa vai partir Mamãe, eu não quero ver carinho de anjo, eu quero ver carinho de anjo Eu quero ver carinho de anjo, eu quero ver carinho de anjo O trem louco da putaria E quando os mena brotam, tá tudo de locada Ela joga a buceta por cima da vara Sabe que é nóis do corre, te manda braba Convoca as amiga, a visão tá passada E quando os mena brotam, tá tudo de locada Ela joga a buceta por cima da vara A química perfeita, a crime e a putaria A maria fuzil e a maria gasolina A química perfeita, a crime e a putaria A maria fuzil e a maria gasolina No baile ela me viu com o pente adaptado Aí deu bom pra mim Pedro Henrique tocando aquela putaria E aí elas jogam a bunda pro alto Então convoca as amiga porque o menor do bloco já tá tudo aí E quando der a hora, a tropa vai partir Sabe que é nóis do corre, te manda braba Convoca as amiga, a visão tá passada E quando os mena brotam, tá tudo de locada Ela joga a buceta por cima da vara Sabe que é nóis do corre, te manda braba Convoca as amiga, a visão tá passada E quando os mena brotam, tá tudo de locada Ela joga a buceta por cima da vara Oh, 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 oh A química perfeita, a crime e a putaria Oh, 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 oh A maria fuzil e a maria gasolina Oh, 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 oh A química perfeita, a crime e a putaria A maria fuzil e a maria gasolina